Começo por dizer que eu acho que às vezes as pessoas e a sociedade em torno do futebol não tem noção do que é uma seleção feminina, e vou pegar na seleção já vou ao Benfica, chegar a um campeonato do mundo. Porquê? Nos séniores, mas nas equipas masculinas é normal, é banal. Eu ligo pouco aos comentários, mas às vezes vejo muitos comentários de pessoas que dizem Ah, mas isso devia ser, está toda a gente contente. Porquê? Isto não é, devia ser uma coisa normal. Mas não, é um marco, é um feito histórico mesmo. É uma coisa, foi um dia e é um dia que está constantemente na minha cabeça. Eu estou ansiosa para que chegue o dia do Mundial. As pessoas não têm noção porque lá está. Começámos do nada, assim como obviamente o futebol masculino começou, mas nós estamos aqui há algum tempo a tentar, a tentar, a tentar evoluir e acho que agora chegou a nossa hora.